Então, a coisa da comédia, a coisa do joga-fora. A gente é muito duro. O paulista, muitas vezes, tem dificuldade de fazer comédia. Eu sou grande fã de vocês. A gente tem uma embocadura mais dura que o carioca e que o cearense. Nossa. Eu não sei explicar. Especialmente do subúrbio. O paulista é mais durinho. É ritmo. Eu não sei. Não que não tenhamos grandes comediantes. Olha aqui nós. Olha aqui vocês. Mas a escola do joga-fora. Joga-fora. O paulistano bobeou, sublinha a piada. Você tem toda a razão. Mostra. É um pouco didático. A falta de swing do paulistano. Joga-fora. Você deu a piada, você já está de costas. É isso que é engraçado. E daí eu mesmo fiquei pensando. Foi muito aprendizado. Aprendi muito com a Cláudia Gimenez, por exemplo. Aquilo era ritmo. Ela falava. Ah, meu Deus. Você faz xixi na calça. Ela lia uma lista telefônica. Coisa de velho, né? Um guia. Não existe mais lista nem guia. Mas enfim. Uma coisa bem enorme. Uma bíblia, assim. Dependendo do ritmo. Você ria. Então foi uma grande escola para mim. Tom Cavalcante também. Essa coisa do Ceará. E aí eu pensei que graça é uma coisa que você tem que... O público... Eu acho graça. Mas sempre o verbo que vem antes da graça é achar. Se você mostra, a pessoa não acha. Nossa, mano. É verdade. É? Total. Nossa, eu tô total. A graça não é pra dizer... Aqui é engraçado. Venha rir. Você tem que chorar. O que você sente? Vontade de morrer. É. É a pena da pessoa. Mas isso que você tá falando tem tudo a ver. Porque assim, tem uma coisa que eu... Que a gente se pega muito, né? Também. Que assim, tem que... É essa história do ritmo, né? Joga fora. E fala rápido, né? Eu falo assim, tira vírgula. Tira vírgula. Tira não sei o que. Porque quanto mais você... É essa velocidade. É essa velocidade que você tá falando. É o joga fora. Você pode até ser lento. Mas não pode haver demonstração. Não, e você falou uma coisa que tem muito a ver com essa malemolência do carioca. Que também tem no Nordeste. Ela contribui muito. Outro dia eu vi no Instagram um áudio de alguém falando de votar num ou não votar no outro. Não vou me lembrar o teor do negócio. Mas ela era uma carioca do subúrbio. Falou pra votar no chequinho. Porra! Claro que eu vou... Ela não tava falando nada. Era engraçadíssimo. Mas ela não tava montando piada. Ela só estava contando um negócio. Mas de um jeito tão escrachado que aquilo foi rodando. Porque aí virou um meme. E não era... Ela estava indignada com a vizinha dela. Mas era engraçado por esse jogo que o carioca tem. É uma musicalidade. O humor é muito ritmo, né? Eu sou especialmente fã dos humoristas subúrbio carioca. Carioca e cariocas em geral. E cearenses que tem uma máquina de produzir talentos incríveis. Mas claro que você tem gente na Bahia que você se mata de reis. Gente em Minas que você se mata de reis. Gente na Amazônia. A gente acabou de falar da Grace. É, gaúchos. Hilário. Nossa. Claro, isso que eu tô falando é só. A Ilana. Não. Pelo amor de Deus. Artista bom tem em tudo que é lugar. Graças a Deus. Gente engraçada. Mas eu tô falando de estilo mesmo. Sim. No meu aprendizado pelo menos. Que que eu... Mas a Magda ali, mano... A Magda era paulista, né? Mas fazia parte daquela galera assim... Sem tirar nem pôr. Até de ritmo de tudo ali, mano. Mas que legal, meu. Obrigada. Por quê, meu? Mas é porque... Eu acho que eu tenho esse ritmo de coisa assim... Mas a gente aprende, né? Não tô dizendo que você vai aprender aquele tio que não sabe contar piada. E num próximo Natal ele vai vir bom. Isso não vai acontecer. Gente, corre. Corre. Esse ano o tio aprendeu a contar. Não vai acreditar o que o tio Alberto tá fazendo. Fizeram um transplante de cérebro. Vem a rir de se esmaldar com o tio. Nossa, gente. Agora você tá bom. Não, juro. Juro. Ele tá contando. A gente ri. Não, eu concordo. A pessoa já nasce com uma aveia cômica e ela vai ser lapidada, né? É. Melhora, né? Nossa. Tem que ter aquele cinismo. Aquele pouco amor à vida. Aquela pouca fé, né? Sim. Aquela malditismo também. Porque o Carioca... O humor tem uma sacanagem, né? Embora a gente se auto-sacaneie. Caralho não gosta de sacanear mais o outro. Mas eu acho que é pouca esperança na vida mesmo. Pode ser. Mas como é...